Salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz, editor do canal da Cripto News, vamos com mais um vídeo. Sim, estamos aí, dia 1 de abril, dia da mentira, mas aqui não está acontecendo mentira não. Sim, a queima acontecendo aí, Baby Doge queimou. Eu vou te provar que queimou. Primeiramente, Baby Doge, início de mês, já sabe que vem queima por aí. Eu falei para você ontem, se você observou e aguardou, você é um cara extremamente inteligente, top. Você está inscrito no canal, você está entre os 16,550 inscritos aguardando a notícia de queima, Baby Doge, queima sem freio. Baby Doge queimou, queimou mesmo, avaliada em 669 mil dólares, Baby Doge realizou uma queima hoje de 302 trilhões de tokens, Baby Doge. Então foi o dobro aí do esperado, geralmente 150, Baby Doge conseguiu arrumar uns 302 trilhões para queimar, um pouco acima do meio milhões de dólares. Baby Doge continua queimando seu exército mais fiel, feliz com essa notícia de queima. Muita gente aí, evidentemente, triste, outras pessoas aí reclamam, 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 outros agradecem, observam a Baby Doge, que ainda assim realiza a redução de supply aí no PSC. Muito interessante isso. A legalidade dessa queima está aqui, tá? A rede de contrato PSC, Baby Doge, principal, está aí tudo queimado aí, realmente 302 trilhões, né, avaliado nesse valor extremamente significante. Bom, mas não fica só por aqui, no último mês, sim, no último mês, é, no último mês que acabou de acabar, acabou de acabar o último mês. Aí, ó, Baby Doge, sabe quanto que ele queimou? Sim, 511 trilhões no período do mês. É, a gente viu, por exemplo, hoje o Shiba Inu, né, taxa de queima mensal ali com 2.230% de aumento, o Shiba Inu queimou ali uns 50, 70 mil dólares. Mas você sabe quanto o Baby Doge queimou? Em um mês, 1 milhão, então vamos falar, pode falar bonito, 1,1 milhão de dólares. Isso que Baby Doge queimou? Meio, aí, 4 trilhão, foram 511,3 trilhões de tokens. É ou não é o personagem que mais queima? Aí, em relação a Meme Coin, automaticamente, lógico, com a força de sua equipe, mais a comunidade fazendo o possível para queimar o resto. É, o Baby Doge mesmo, queimou. Lógico, aqui não está nem incluído essa queima de hoje. Essa queima de hoje aqui já é outra coisa. Aqui é do último mês, né, válido até ontem. 511,3 trilhões avaliado em 1,1 milhão de dólares queimado no período de um mês. Muito bom isso aqui. A galera vai gritando ali, opa, uma queima legal. Outros vão chorando, a escândalo, ou não sei o que e tal. Mas Baby Doge vai fazendo sua parte juntamente com sua equipe e sua comunidade. Bom, para você acompanhar a legalidade da queima de hoje, só vim comigo aqui no perfil onde não tem vínculo com Baby Doge, mas passa a informação da queima Baby Doge. Oito minutos atrás, a queima de hoje, evidentemente, de 302 trilhões avaliado em 662 mil dólares. Já acusou aqui, evidentemente, amanhã, quando acusar as últimas 24 horas, vai chegar a um valor extremamente legal. Ou, se você não acreditar nesse perfil maravilhoso, você faz um deslocamento aqui no Baby Doge Swap, onde você vai poder acompanhar a informação da queima em tempo real. Isso é o próprio Baby Doge que disponibiliza para você. Então, tem 306,7 mil dólares queimados aí nas últimas 24 horas. Aqueles 215 já pulou para 216,1. Aí, 4 trilhões eliminado ao todo. Seu comentário é sempre importante. Até o próximo vídeo. Valeu!